O aumento de casos de dengue no país preocupa autoridades de saúde. Em sede nova na região noroeste do Rio Grande do Sul, um projeto social ensina agricultoras do meio rural a fazerem um repelente de mosquito com citronela e outras plantas aromáticas. O objetivo é manter bem longe da casa dos agricultores o pernilongo, o borrachudo e o aedes aegypti, causador da dengue. Pequena, silenciosa, perigosa, a fêmea do mosquito aedes aegypti pode transmitir o vírus da dengue, doença que causa febre, dor nos músculos, fraqueza, manchas avermelhadas pelo corpo. Nos casos mais graves, a dengue pode levar à morte. É bem complicado. Às vezes tu acha em casca de ovo, folha de planta, coisas que tu não imagina, mas acha muito. Muito mosquito, principalmente o da dengue. Durante o dia já procurei, já tentei, não consigo achar. E eles me incomodam muito, principalmente das três horas da tarde em diante. É muito complicado. Estamos saindo de um período de estiagem, agora voltando a chover regularmente, aumenta os depósitos com água. Isso a tendência é aumentar ainda mais a infestação do mosquito. Então a gente precisa, com urgência, da redução desses índices de infestação do aedes aegypti. E o aedes aegypti não está sozinho. Além do aedes aegypti, tem o nosso famoso pernilongo e também o borrachudo, né? O famoso borrachudo, que tem, e essa é uma incidência muito grande nas áreas do interior. Tenho o borrachudo, tenho o pernilongo, tenho o da dengue também. Preocupa? Preocupa, preocupa bastante. Já procurei por tudo para saber onde é que ele se cria, mas não identifiquei ainda onde é que ele pode se criar. Na guerra contra os mosquitos, uma arma caseira está sendo usada pela Emater e agricultoras de sede nova. Este produto é feito com plantas que têm propriedades repelentes, como é o caso da citronela. Este aqui é um repelente que a gente fez usando a tintura de citronela e também a tintura do cravo da Índia. E ele a gente está utilizando agora nesse período com grande incidência dos mosquitos, né? Principalmente transmissores da dengue aqui na nossa região. Além do repelente, tem este sabonete que a extensionista da Emater orienta a fazer com plantas que têm propriedade excalmante e anti-inflamatória. Esse nós fizemos um sabonetinho medicinal, que ele tem também o uso e utilização de plantas. Ele é um sabonete à base de glicerina, mas ele também leva na receita dele chá de plantas que têm propriedade para a pele, como também o própolis, que também tem uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória. Então a gente está usando ele de forma associada ao repelente. que está nos casos em que haja uma picada de inseto, nos sintomas de coceira, de ardência, que possa se aplicar para reduzir essa coceira ou ardência no local da picada. No salão da comunidade rural, a extensionista da Emater mostra o passo a passo para fazer o repelente. Então, para começar, a gente vai utilizar o óleo de amêndoas. Esse óleo de amêndoas que a gente comprou, ele veio de uma farmácia de manipulação. Ele é um óleo de amêndoas, então, puro, sem cheiro, né? Já porque a gente vai utilizar as tinturas que já têm o cheirinho da planta. Então, para não brigar os perfumes, vamos dizer assim. E também considerar que, às vezes, vai ter uma pele mais sensível. Quando tem um aroma muito forte, pode provocar algum tipo de alergia. Então, esse aqui, se vocês quiserem sentir o cheirinho dele, ele lembra um óleo mesmo de planta, não é perfumado. A falta desse, bom, então, o que eu uso? Pode ser usado o óleo de amêndoas que a gente encontra na farmácia, no supermercado, que é aquele usado para beber. Então, assim, a intenção do óleo é que ele vai ajudar na fixação do aroma na pele, que vai ajudar a infelir esse mosquito, como também ele vai ajudar a hidratar, né? Pelo óleo em si, ele já ajuda a hidratar a pele. Então, a gente vai usar 150 ml de óleo de amêndoas. A gente vai usar, então, 150 ml também da tintura de citronela. A tintura, a gente utilizou o álcool de cereais a 70%, né? Então, aqui, os 150 ml da tintura. Agora, 350 ml, então, do álcool de cereais a 70%. A gente vai usar água fervida também, 350 ml. Pode ser uma água também mineral, filtrada, mas a fervida, a gente... É a água que tem nas propriedades, a água de poço, né? A água de poço, né? Fervida. A gente vai deixar ela na característica que é muito térmica. E aí, aqui, então, na receita também, a gente vai usar 10 ml da tintura do cava. Agora, é só nós fazermos a mistura. Lembrando que ele pode vir a separar um pouco o óleo do restante da mistura, mas é só agitar o vidro, que ele vai voltar à condição que a gente quer. E agora, então, vamos vazar. E aqui está o resultado do nosso trabalho grupal. O repelente de insetos, feito com tintura de citronel e de cravo da índia. Muito legal. Sempre é bom aprender uma coisa que a gente não sabe, que é... aproveita. Ah, que legal, né? Que cheiro. O projeto da Emater para a elaboração de sabonete e repelente de mosquito no meio rural tem o apoio da Prefeitura de Sede Nova e patrocínio de cooperativas de crédito. Tudo que envolve o lado de projetos sociais, o Cicredi é apoiador porque ele envolve o interesse que nós temos pela comunidade. Interesse de agregar na saúde, interesse de agregar na renda do nosso associado e na qualidade de vida. Muitas famílias, às vezes, não têm poder aquisitivo, né? Não têm acesso à informação também. E projetos como esse ajudam a desenvolver tanto a comunidade, as famílias, aonde elas estão inseridas. Esse projeto é extremamente bem-vindo. Ele resgata, inclusive, a cultura das pessoas que convivem nessa sociedade, né? Ele aproxima as pessoas. Há um pós-pandemia que a gente teve tão afastado um do outro. Esse projeto também é uma possibilidade das pessoas se encontrarem novamente, fazerem as trocas, inclusive, de mudas de ervas medicinais, de outros produtos que venham a agregar. Então, ele é extremamente importante. Além do resultado que é expelir o mosquito, essas outras questões culturais e sociais são extremamente importantes. Tchau, tchau.